Cheiro da... Ai carai... Fala galera! Tá aqui, eu sou biético, mano! Tá, 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 tá! Vou adorar a minha aqui... Tô aqui, mano, tá ligado? Sou biético mesmo aí, que se eu faço os vídeos aí legal pra vocês aí, ó! E aí, deixa eu arrumar a alça, velho! Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Então, galera... Mano, que desgraça, pô! Os gato, tudo brungado, mano! Os gato, tudo... 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 Mano... Nostalgia! A palavra certa... Eu... Joguei quando eu era criança... Primeira vez que eu joguei GTA San Andreas foi no meu Play 2zinho... Play 2zinho era... Pra cima... Play 2... Começava a zoar o mapa inteiro de GTA San Andreas... É... Gostava também... De... De chamar a polícia e ficar matando todo mundo, assim... Trrrr... Com a menina... É... Eu jogava sozinha, jogava Lone... Eu... Me divertia pra caralho... Você podia me deixar lá... Três dias... Que eu ficava... Manda o meu canal aqui... Canal... Por que você posta GTA San Andreas? Eu posto GTA San Andreas... Que legal... Eu acho muito nostálgico... Eu gosto de quando eu vejo os bugs, assim... Você sente o bug, assim... Tá ligado? Eu gosto também pelos bugs, né? E o gráfico... É... Gráfico... Que nem o Windows 10... GTA 5... GTA 5... É que nem o Windows 10... Tem um design lá... Pá... Legal... Bem louco... Só que... Né... Cê vai ver lá o Windows 10... Não pega... Crossfire... Esse pau... Não vai pegar Minecraft... O Windows 10 é um lixo... Todo mundo sabe... É... Porque ele não aceita nenhum jogo... E porque ele também é meio ruim pra trabalhar... Ele só... É... Só aceita assim... É... Só é dos design... Moderno, né? No menu iniciar lá... Eu também... Eu não gosto desse design... Por isso que eu não... Eu não gosto disso aí... Também por causa que... O cara... Meu amigo aqui... O doutor... Vou mostrar aqui pra vocês... Ele tá com uma foto de... Sei lá... BRK S Edu... Tá com uma foto BRK... Só tô zoando aqui... É... Ele... Tem Windows 10... Eu falei pra ele baixar Crossfire... Pra ele baixar... É... Com My Charms... Não pegou... Nenhum... Falei pra ele baixar... Eu tenho a Sun, né? Não pegou... O que é esse Windows, né? O Windows 10 é um lixo... Por isso que eu não gosto dele... Ele não pega nada aí... Porque o design dele... Eu não costumo... Não sei... Não ia saber mexer em Windows 10... Só sobreviver com ele... E eu ia morrer... E também, né? Que não é pra gostar dele... Né galera... Negocei muito... E tipo... Comparando... Sim... Ele é bonito... Nossa... Ele tem uns designs mó legal... Windows 10... É que nem GTA 5... Tem uns gráficos mó legal... Mas quem diz que é bom... Tipo... Né? É pra zoar... Tipo... Tem gente que consegue... Encontrar a zoeira... Na GTA 5... Eu não sei como... Ah mano... Tá naquete... Então... GTA 5... Pra mim... Ele... Tem bastante conteúdo... Sim... Mas o gráfico... Eu não gosto do gráfico... Perfeito... Eu odeio gráfico perfeito... Tipo... O gráfico real... Não sei que essas... Produtoras de game... Que é... Que é fazer... Jogo com gráfico... Topzão... É... Vida real... Sei lá... Se pá... Daqui a pouco vai... Fazer filme lá... Pra juntar com o jogo... Tá ligado? É... Câmera de verdade mesmo... Vou mandar assim... É... E você aperta pra direita... Aí o cara do filme lá... Vida real... Manda pra direita... Daqui a pouco é assim... Os caras querem tornar a vida real... Que seja... O gráfico dele é bom... Sim... Mas eu não gosto... Tipo... Eu não gosto do gráfico... O gráfico é bom... Mas... Eu não gosto... Eu gosto de bug... Eu gosto de... Ver treta travando... Tá ligado? Gosto de ver negócio voando assim... Tio... É... Quem não gosta? Aí começa a rir... Tá ligado? É a melhor coisa que tem... É isso que eu gosto de engraçar... Esse é um dos motivos... E por que eu jogar com o velho e criança... Né? Legal... Nostalgia também não é só nos jogos... Cê... Cê pode... Sei lá... Lugar... Lembra aí de um lugar... Que cê passava quando cê era pequeno com a sua mãe... Cê brincava... Tipo um parque lá... Cê passava lá... Brincava... Aí... Um determinado dia assim... Sua vida... Sei lá... Cê se teleporta pra lá... Cê dá... Spalma lá... Depois cê morre lá... Pro zumbi... Pro creeper... Sei lá... Depois cê espalma lá naquele lugar... Lá que você... Cê passa assim... Tá ligado? Aqui tá seu lugar que você tá... Que você andar... Ou sei lá... Cê passava assim... Cê para assim... Pra olhar... Cê não fica passando assim... Pra ver... Nossa... Legal... Cê para assim... Começa a imaginar você lá... Tá ligado? Mas é isso que é nostalgia... Nostalgia mano... É... Cê achar coisa... Topzona... Coisa velha... Tipo... Aí cê fica olhando assim... Top... Mano... Olha quando eu era criança... Queria voltar a ser criança... Pessoal... Eu só ia ter trabalho... Não ter faculdade... Não ter... É... É... Mó chato... Aí cê pensa... É... Nossa... Que chato... Eu tô levando uma vida... Mó ruim mano... Preciso de mais aventura... Ou senão... Deus me faz voltar a ser criança... Eu quero aproveitar mais mano... Mas tipo... Cê pensa que cê não aproveita... Que infância... Nossa mano... Eu não aproveitei a infância nada mano... Só fiquei lá... Fazendo uns negócios... Aproveitei nada na minha infância... Brincar com o Zara... Aproveitou sim cara... Só que você não percebeu... Tendeu... Cê... Brinca demais... Cê brincava né... Com seus amigos demais... É... Só que isso... Passava rápido... E esse tempo é muito louco mano... Ele passa rápido... Quando a gente não quer... Vai devagar... Quando a gente não quer... Ou não... Tendeu... Tipo... Tempo é... Intenciso... Ele vai devagar... Vai rápido... Vai... Médio... Vai... Pacífico... Mano... Cê cresce né cara... Cê tem que viver a vida... Cê tem que... Tem que nascer... Crescer... Viver a vida... Cê reproduzir... E... E... Morrer né... Viver o resto da vida... E morrer... São seis estados da vida... Hello darkness... My old friend... É... Que mesmo... Eu faço canal aí... Eu lembro que quando eu era criança... Eu editava no Movie Maker... Não faz a melhor coisa... Se não... Tem uns vídeos aí... Do meu olho no canal... Antigo que eu nem editava... Postava assim... Tem um que chamava... Onde... Play de... 39... Da hora... Só quer excluir... Eu sou bom... Nostalgia... Tá morando... Tipo... Mó longe... Daí... De repente... Você passa assim... De carro... De ônibus... Sei lá... Passa assim... Do lado... Você olha pra casa... Toda demolida lá... Sei lá... Cria um prédio em cima da casa... Não sei... Aí... Começa a chorar... Mano... Isso daí... Tem... Tem mesmo que acontece... Isso daí também... É saudade... Véi... Saudade... Nostalgia... É... Também... Eu sinto saudades quando eu era criança... Eu gosto do GTA... Por isso... Me faz lembrar de quando eu era criança... Entendeu? Mas que eu vou gravar de tag com vocês... É... Que seja né galera... Espero que vocês tenham gostado aí... É isso que eu te informo com vocês aí... No Salgia... No Salgia... No Salgia... Teu um bolo favorável... Tchucha... Tchachadu... 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 Então... É isso aí galera... Espero que vocês tenham gostado aí... Da aquele like... Acho que é assim que tá... Não sei galera... Mas vem aí... É... Compartilha com os caras no Facebook... Facebook... Compartilha com os caras... no skype, se vocês tiverem ali, ó compartilha no whatsapp 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 e é nóis aí galera, espero que vocês tenham gostado no meu primeiro vlog, vlog da hora vou ver legal, sei lá sei lá quantos minutos deu aí ah não, estourou meu negócio estourou galera estourou sei lá que horas sei lá quando começou aí o vídeo espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado muito longo também, sei lá valeus, falous bye, tranquila pra morar meus seus negros, tem mais vídeos aí falou